Neste vídeo, vamos pensar sobre a divisão de números que são múltiplos de 10, de 100, de 1000 e por aí fora. Vamos, por exemplo, começar por pensar que queremos dividir o número 2400 por 30 e sugiro que comecem por parar o vídeo e calcular o resultado desta divisão recorrendo à estratégia que mais sentido fizer para vocês. Muito bem, vamos então avançar juntos. E vou-vos começar por mostrar uma estratégia a que costumo recorrer e vou explicá-la passo por passo. Mas vão perceber que, a partir dela, hão de chegar a um ponto em que vão conseguir calcular operações como esta mentalmente. Então, queremos dividir 2400 por 30. 2400 a dividir por 30 é o mesmo que termos 2400 sobre 30. 2400 sobre 30. Temos aqui outra maneira de representar 2400 a dividir por 30. E escrevi a divisão com este aspecto porque agora podemos reescrever cada um destes números como o produto de dois números em que um dos fatores é 10 ou 100 ou 1000. Então, por exemplo, o 2400 corresponde a 24 centenas. Ou seja, 2400 é igual a 24 vezes 100. E depois, o 30 corresponde a um 3 multiplicado por 10. Temos 3 dezenas. Portanto, 3 vezes 10. E o interesse de pensarmos nos números iniciais representados desta forma é que agora podemos pensar separadamente na divisão de 24 por 3 e na divisão de 100 por 10, reescrevendo o que aqui temos como o produto de duas frações separadas. Portanto, estamos a dizer que isto é o mesmo que termos 24 a dividir por 3 vezes o 100 a dividir pelo 10. E agora, 24 a dividir por 3 é algo que possivelmente já sabem calcular muito mais facilmente. 24 a dividir por 3 é 8, porque 8 a multiplicar por 3 é 24. Portanto, isto vai ser igual a 8 e depois temos ainda de multiplicar pelo resultado desta divisão. E quanto é 100 a dividir por 10? 100 a dividir por 10 é igual a 10. Portanto, vamos ter 8 vezes 10. Então, o resultado desta divisão, o nosso quociente, vai ser igual a 80. E talvez estejam já a reparar em algo interessante. Reparem que se pegarmos no nosso 24 que aqui temos e o dividirmos por este 3, vamos obter o 8. E se pegarmos nestes dois zeros que aqui temos e lhe retirarmos um zero que temos no divisor, vamos ficar com este zero que nos aparece aqui no resultado. E porquê é que isto de subtrair os zeros que aqui temos funciona? Porque estamos a dividir uma certa quantidade de centenas por uma certa quantidade de dezenas. E ao dividir 100 por 10, vamos perder um zero. Vamos ficar apenas com dezenas, o que vai corresponder a ter um zero apenas. Vamos ver outro exemplo. Vamos supor agora que queremos dividir 3.500 por... Queremos dividir 3.500 por 700. Sugiro que parem novamente o vídeo e que tentem calcular sozinhos esta divisão, mas desta vez recorrendo a esta estratégia, quer o façam mentalmente ou por escrito. Muito bem. Então, fazendo o mesmo que fizemos anteriormente, aquilo que temos aqui, 3.500, podemos pensar neste número como sendo 35 centenas. E, portanto, podemos reescrevê-lo como sendo 35 vezes 100. E se queremos dividir este número por 700, podemos pensar neste número sobre 700. E 700 são 7 centenas. Portanto, podemos reescrever este número como sendo 7 vezes 100. E agora, podemos novamente pensar separadamente a divisão de 35 por 7 e a divisão de 100 por 100. Então, com o que é que vamos ficar? Ora, 35 a dividir por 7 vai ser igual a 5. E depois, temos de multiplicar este valor pelo resultado de 100 a dividir por 100. Mas quanto é 100 a dividir por 100? Isto vai ser igual a 1. E, portanto, estes dois anulam-se. E temos aqui o resultado para esta nossa divisão. E reparem que, mais uma vez, podemos olhar para aqui e pensar o seguinte. Aquilo que temos é 35 a dividir por 7, que corresponde a este 5, mais um determinado número de zeros, que vai ser igual a quê? Aqui temos dois zeros a dividir por outra coisa, que também tem dois zeros, ficamos sem zeros, uma vez que estes se vão anular. Mas não se limitem a decorar que o que fazem é pegar nestes zeros e subtrair estes. Percebam porquê é que isso acontece. Isto acontece porque estes dois zeros representam que temos uma determinada quantidade de centenas. E, por isso, temos alguma coisa vezes 100. E estes dois zeros, a mesma coisa, representam uma determinada quantidade de centenas. e, por isso, temos algo vezes 100. E 100 a dividir por 100 vai anular-se. Vamos ficar com 1. Portanto, temos alguma coisa com dois zeros e vamos dividir por outra coisa com dois zeros. Então, não vamos ter nenhum zero na nossa resposta final, no nosso resultado. Vamos ver um último exemplo. E, para este, vamos pensar num número realmente grande. Vamos supor que temos, por exemplo, 42 milhões. Ou seja, 42 milhões. Vamos ter aqui mais seis zeros. E queremos dividir, 42 milhões, queremos dividir por... Vamos dizer que queremos dividir este número por 60 mil. 60 mil. A quanto é que isto vai ser igual? Parem o vídeo mais uma vez e tentem resolver sozinhos. Bem, usando mais uma vez esta estratégia, podemos simplesmente dizer que temos aqui um 42 que queremos dividir por este 6. E 42 a dividir por 6 são 7. E depois, quantos zeros vamos ter? Ora, temos aqui quantos zeros? Aqui temos 6 zeros. E vamos dividir por algo que tem 4 zeros. Então, pelo aquilo que percebemos dos exemplos anteriores, o número de zeros da nossa resposta, do nosso resultado, irá corresponder à diferença entre este número de zeros e este número de zeros. Ora, 6 zeros menos 4 zeros, vamos ficar com 2 zeros no nosso resultado final, no quociente da nossa divisão. Mas, mais uma vez, isto não é um truque de magia. Por que é que isto funciona? Porque o que aqui temos são 42 milhões, o que é o mesmo que ter 42 vezes 1 milhão. Temos aqui 1 milhão. 1 e 6 zeros. A dividir por 60 milhão. E 60 milhão são 6 vezes 10 milhão. 6 vezes 10 milhão. 1 com 4 zeros. E, calculando estas divisões separadamente, do 42 a dividir pelo 6, obtivemos este 7. E o número de zeros, de onde surge? Se pensarmos na divisão de 1 milhão por 10 milhão, temos mais do que uma maneira de o fazer. Podemos pensar em dividir repetidamente o numerador e o denominador por 10. Dividimos uma vez por 10 e perdemos um zero em cima e embaixo. Dividimos mais uma vez e perdemos este zero e este. Dividimos mais uma vez e perdemos este zero e este. Mais uma vez e este zero e este. Vão também ser anulados. E todo este valor que aqui tínhamos passa a ser 1, que não altera este produto. E aqui ficamos com um 100, que faz com que tínhamos 7 vezes 100. 700. Ou também podemos pensar que vamos dividir o numerador e o denominador por 10 mil. E dividir por 10 mil vai imediatamente retirar 4 zeros aqui ao numerador e os 4 zeros que temos no denominador. E mais uma vez ficamos com 7 vezes 100. Ficamos com 7 centenas, ou seja, 700.